Nesta série sobre os 60 anos do golpe militar, vamos ouvir especialistas sobre o impacto da ditadura na economia, na ciência, na cultura, na imprensa, na segurança pública, nas periferias e nos direitos. Neste vídeo, você assiste ao episódio sobre segurança pública, com Benedito Mariano, ex-ouvidor da Polícia Paulista e secretário de Segurança Urbana por duas vezes da cidade de São Paulo. O maior mal causado pela ditadura militar na segurança pública foi estabelecer um sistema de segurança pública repressivo e militarizado. Em 1970, a ditadura extinguiu, da noite para o dia, 16 guardas civis estaduais que existiam no país. Aqui em São Paulo, a guarda civil estadual tinha 16 mil no seu efetivo. E junto com a extinção, foi o policiamento de proximidade que era feito pelas guardas civis estaduais. Portanto, esse, para mim, é de longe o maior mal da ditadura na segurança pública, estabeleceu um sistema repressivo e militarizado. A doutrina de segurança nacional criada pela ditadura estabeleceu o conceito de inimigo interno, que no período da ditadura era dirigido aos partidos de oposição, de esquerda, aos movimentos sociais e populares, sindicais. Com o fim da ditadura, essa cultura permaneceu. Hoje, ainda permanece no sistema de segurança pública o conceito de inimigo interno. E o inimigo interno, hoje, são os jovens pobres, negros, das nossas periferias. Se nós fizermos uma estatística sobre as vítimas da violência policial letal no Brasil, de 70% a 90% são jovens pobres, negros da periferia. Então, a ditadura contribuiu diretamente para criminalizar a pobreza no Brasil. Um outro que estabeleceu uma relação umbilical da polícia responsável pelo policiamento ostensivo, repressivo, as polícias militares, com o Exército Nacional. É da ditadura a referência constitucional que estabelece que as polícias militares são órgãos auxiliares e força reserva do Exército. O que implica isso na relação prática? O Exército Nacional ainda tem uma referência de coordenação das polícias militares do Brasil. Não é por acaso que os regulamentos disciplinares das polícias militares copiavam e copiam o regulamento disciplinar do Exército Nacional. Que o Exército Nacional tem um regulamento de instituição fechada, porque é uma instituição fechada. As polícias militares são instituições de segurança pública, que têm caráter civil. Portanto, é um absurdo ainda existir regulamentos disciplinares que olham mais para o comportamento do policial dentro do quartel e não na rua. Os regulamentos disciplinares, os códigos de conduta, têm que acompanhar e verificar a ação do policial na rua, não quando ele volta para o quartel. Hoje, no Brasil, nós temos mais de 50 organizações criminosas espalhadas em todos os estados, nos 26 estados e no Distrito Federal, sob o comando de duas grandes organizações criminosas. Para se enfrentar organizações criminosas, você precisa, fundamentalmente, de inteligência policial. O problema é que a inteligência policial criada pela ditadura não era para subsidiar a segurança pública e, sobretudo, o enfrentamento às organizações criminosas. A inteligência policial criada na ditadura era para bisbilhotar partidos políticos e movimentos sociais, populares e sindicais que eram contra a ditadura. Portanto, nós temos um atraso na inteligência policial para enfrentar o maior mal que ainda hoje está presente e cresceu na sociedade brasileira, que são as organizações criminosas. E só enfrenta organizações criminosas com repressão qualificada que se dá a partir de inteligência policial. Não é com ações de repressão nas periferias que nós vamos enfrentar as organizações criminosas.